Em cada canto, canto, canto do meu coração Soltar você, você, você tem que me aceitar assim Meio jazmim, caminho pra mim viver, cantar o amor Não tem paixão Tanto sofri, chorei, amei e não fui em vão Agora não, não quero mais, mas quero só em fundo O que eu fizer E a sedução do céu, do chão, do céu, do chão Não deixe escravizar Vou avisar, avisar você que a paciência Foi pro mundão Pro fim do mar ficar, morar o teu olhar Me ajuda a não errar Tanto sofri, chorei, amei e não fui em vão Agora não, não quero mais, mas quero só em fundo O que eu fizer Tanto sofri, chorei, amei e não fui em vão Agora não, não quero mais, mas quero mais